Praça Tamandaré em Goiânia é um outro ponto que eu acho importante trazer aqui para o canal nessa saga de vídeos sobre Goiânia Então hoje vamos falar dela, localizada no setor oeste, a famosa Praça Tamandaré Assiste esse vídeo até o fim Olá gente, bem-vindos a esse canal que é o Adoji Como vocês estão observando aí neste canal, eu tenho apresentado vários pontos de Goiânia aqui Filmando locais e fotografando locais pra trazer aqui pro canal, pra ter filmagem e fotografias originais Então hoje eu vou apresentar aqui, pra quem não conhece ou pra quem gosta e quer rever a Praça Tamandaré aqui em Goiânia Se você não tá entendendo nada, é só ir na playlist sobre como é morar em Goiânia Porque tem vários vídeos sobre essa pauta aqui no canal e aí você vai se inteirar do que eu tô tratando aqui Mas antes de eu seguir com esse vídeo, eu peço pra que você se inscreva nesse canal Porque a sua inscrição é muito importante Deixa o seu like pra esse vídeo ser engajado Compartilha com todo mundo que possa gostar Então se inscreve, tá bom? E deixa aqui no comentário coisas que você quer ver sobre Goiânia E o que você vai achar desse vídeo também Mas sem enrolação, vamos pra quem importa Bem, hoje eu vou falar sobre a Praça Tamandaré, sim E o que é essa praça, né? E onde ela está, assim? Essa é uma praça que tá localizada na Avenida Assis-Chateaubriand Uma importante avenida aqui de Goiânia E a praça está localizada no Setor Oeste, assim Já citei o Setor Oeste há alguns momentos aqui nesse canal Mas o Setor Oeste é um setor importante de classe média Até classe média alta, eu diria, dependendo do local Mas enfim, é um local bastante importante De uma região rica da cidade de alguma forma Que é ali no Setor Oeste E a Praça Tamandaré está localizada ali A praça fica perto do Lago das Rosas E pertinho do Bolsa dos Buritis, assim É aquela região do Setor Oeste Próxima ao centro de Goiânia, assim Inclusive, já fiz um vídeo sobre o Lago das Rosas Você pode assistir depois que terminar esse vídeo, assim Tá incrível aquele vídeo E, assim, babá E aí, como tá aparecendo na tela a Avenida Assis-Chateaubriand Por que eu cito ela aqui E como uma praça, uma avenida importante, assim? Como a praça é cortada por essa avenida Porque a avenida meio que divide a praça no meio, assim E essa avenida é muito importante Porque passam muitas linhas de ônibus ali Toda vez que eu vou apresentar algum local aqui sobre Goiânia De Goiânia, especificamente Eu sempre cito, né? A importância das linhas de ônibus que passam ali Então, na Praça Tamandaré Que é cortada pela Avenida Assis-Chateaubriand Você vai encontrar ônibus pro Terminal Parque Oeste Ônibus pro Terminal Bandeiras Ônibus pro Parque Ateneu Pro Terminal Garavelo Você encontra ônibus que vão pro Terminal Maranata Que corta a cidade, assim Então, aquela região é uma região de muito fácil acesso Porque passam diversas linhas de ônibus E como não apareceu aí na tela A Avenida Assis-Chateaubriand Corta a Praça Tamandaré no meio, assim Então, pra quem vai trabalhar naquela região Ou vai procurar emprego ali naquela região Do centro de Goiânia Ou ali perto do Setor Oeste Vai estar bem servido de ônibus Porque, por exemplo, ali na região da Praça Tamandaré Tem muitas linhas Então, já fica aí a localização da praça Pra você ter noção de onde ela fica, assim Apresentando mais a praça Uma coisa que eu gosto muito daquela praça É que ela é muito arborizada Não é pouca coisa, ela é muito arborizada Como tá aparecendo aí na tela É uma praça que tem muita árvore Então, é uma região muito fresca, assim Quando você entra na praça, em específico Você se sente, assim, relaxado Porque em torno, ali na avenida Quando você vai seguindo, por exemplo Apesar de ter um canteiro com árvores, enfim E ali também tem ciclo V, etc A região do entorno é mais quente Mas quando você entra na praça, em específico E entra mesmo, você se sente mais fresco Porque tem muita árvore, como tá aparecendo aí na tela Então, é uma praça muito arborizada Fresca E que, por exemplo, na hora do almoço Se você for trabalhar ali na região Por que não sentar ali no banquinho Ficar de boa, curtindo No frescor Uma temperatura mais amena Principalmente nessa época de calor excessivo Que tá aqui em Goiânia Tá muito quente, gente Eu não tô gravando esse vídeo, assim Fingindo tranquilidade, mas tá quente Não se esquece de se inscrever nesse canal E deixar like nesse vídeo E vai me seguir nas redes sociais Pra me conhecer melhor Arroba Geovania Dodi Vai me seguir lá Tá bom? Assim como várias outras praças de Goiânia A Praça Tamandaré tem espaço Pra fazer exercício físico, assim Tem aqueles equipamentos Pra dar uma malhada Fazer aquela malhação básica Como apareceu aí na tela Então é possível fazer exercícios físicos também, assim E possível fazer caminhada Porque ela tem aqueles trilhos Que vão cortando a praça E você vai caminhando, assim, por ela Então você pode fazer a sua caminhada Ali na praça Dar a volta na praça Porque tem essa possibilidade E aí já falando da coisa do exercício E da caminhada Porque isso geralmente é mais possível Pra quem mora ali na região Quando a gente fala de moradia O Setor Oeste é um bairro também De muita moradia Porque tem muito Muito prédio Muito prédio E boa parte, ou a maioria desses prédios São residenciais, assim E ali perto da Praça Tamandaré Tem muito apartamento Muito apartamento mesmo Tem duas pessoas conhecidas Que moram naquela região Mas qual que é a questão? Como eu disse O bairro Que é o Setor Oeste Não é um bairro De popular No sentido de Pra pessoas que recebem Um salário mínimo Ou mais Como eu aqui Enfim É um bairro de classe média Mais alta, assim Então você não vai morar lá Pagando menos de 1.500 reais Assim De aluguel Você vai pagar bem mais Do que isso Então como esse canal Tem uma diversidade de público Eu acho importante Citar essa realidade Pra quem tem um bom salário Ganha mais de 3 mil Mais de 4 mil 5 mil por mês O Setor Oeste Pode ser uma opção Porque lá perto da Praça Tamandaré Tem muito apartamento Naquela proximidade No entorno mesmo Então se você tiver Essa possibilidade For uma realidade possível Pra você Lá em torno Na Praça Tamandaré Ali no Setor Oeste Tem muita região Pra morar Tem muito apartamento Pra alugar E aí Como é que você consegue? E aí você tem Essa praça Pra fazer os seus exercícios Fazer a sua caminhada Então fica aí a dica A praça também Tem bastante banco Pra você sentar Como eu já citei Por exemplo Esse aí que tá aparecendo Na tela Então é uma praça Assim bem aconchegante mesmo Não é só pra passar por ela Você pode curtir a praça Sentar na praça E sentir a vibe Que é aquela Aquela pracinha Porque é fresca De verdade Então você pode Se sentar lá também E curtir Tomar um sorvete Sei lá No entorno da praça Tem um comércio Muito vivo E muito rico É uma região rica Da cidade Que é uma região Que é uma região também Não só de moradia Mas muito comercial Principalmente a parte Ali da Avenida Xixatobriã E no entorno da praça Você encontra supermercado Você encontra banco Você encontra estabelecimentos De alimentação Tem papelaria Tem um monte de coisa ali Tem dois supermercados Que é o Barão Que é uma região Muito conhecida aqui Em Goiânia Porque se expandiu muito E na praça Da Mandaré Também tem Em frente à praça O Pão de Açúcar Que é uma rede De supermercados também Pão de Açúcar Muito conhecido Inclusive Então ali Você tem essa Diversidade de comércios Assim Então tem loja De eletrodomésticos Eletroeletrônicos Tem a tal da papelaria Tem supermercados Tem bancos Então é uma variedade De estabelecimentos Assim Inclusive Pra quem tá procurando emprego Fica a dica De ir lá Entregar currículo Vai que você consegue Entregar um currículo Numa papelaria Ou numa loja De eletroeletrônicos Ou no supermercado Porque tem esses dois Supermercados E sempre precisa Né gente Então pega o seu currículo Se você por exemplo Não pode morar lá Mas se você pode trabalhar Vai lá Entregue seu currículo Tem essa variedade De comércios Naquela região Então vá conhecer Porque vai que tu consegue E além de tudo Tem uma feira Que acontece no final de semana Ao sábado Se eu não me engano Que é incrível Que é a Feira da Lua Feira da Lua Acontece ali na Praça Atamandarela No setor oeste É ao sábado Assim Mais pro final da tarde Entre finalzinho da tarde E à noite Vende muita roupa Gente Lá tem muita roupa Pra ser vendida Tem também as banquinhas De alimentação Pra você comer É uma feira Bastante movimentada Assim Acontece ali De fato Na Praça Atamandarela E você não precisa Morar lá Pra ir na feira Você pode Simplesmente No sábado Pegar um busão Minha filha E parar lá Na Praça Atamandarela E conhecer a feira Comprar uma coisinha Comer ou passear Com os amigos Ou com as amigas Com a família Ou com a girl Ou com o boy É uma região Também que tem essa feira Assim Que dá pra ter Esse momento de lazer Era isso que eu queria Falar mais basicamente Sobre a praça Porque de fato O que eu tô fazendo aqui São vídeos de apresentação Eu já apresentei O Parque Nova Esperança Já apresentei Os bairros Jardim Guanabara Hoje eu estou apresentando Uma praça em específico Claro que eu vou continuar Apresentando outras regiões Seja praça Ou seja apresentando Bairros aqui No canal de Goiânia Então acompanhe o canal Continue acompanhando o canal E vai ver o que eu já produzi De conteúdo sobre Goiânia Aqui Como eu disse Vai vir novos vídeos Vou falar de bairros De praças Então comente aqui O que você achou Deste vídeo Desta Praça Atamandarela Se você mora ali na região Se você conhece Se não conhece Se está vindo pra Goiânia O que você achou dali Deixe seu comentário Porque esse comentário É muito importante E também com sugestão de tema Do que você quer ver aqui Sobre a cidade Comenta de verdade Deixa like Se você gostou desse vídeo Porque o seu like É muito importante Compartilha com todo mundo Que pode gostar desse vídeo Se inscreve Nesse canal Porque sua inscrição Ajuda real A gente a chegar mais longe E me segue nas redes sociais Pra saber o que eu estou Produzindo por lá Gente Vai lá também No arroba E se inscreve Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau